Templates com menu no topo, acrescentando abas de menus e submenus Então pessoal, o que eu vou estar mostrando para vocês agora, vai ser como fazer mudanças aí no seu template Eu vou estar disponibilizando aí dois modelos de template, esse aqui com apenas uma aba, onde vamos fazer a transformação E vamos também usar aqui, e vamos fazer também um template aí com vários menus Que é para você ter uma liberdade de trabalhar, colocar bastante postagem, fazer uma subdivisão bacana no seu blog aí, né Então, nós vamos agora para a frente fazer esse passo a passo, eu já ofereço esse vídeo aí para o meu amigo Adiblan Rezende Meu amigo Alexandre Torres, acesse lá o canal desse camarada aí no Youtube, que ele tem coisa boa aí Você que está mexendo em construção, ele tem dicas valiosas aí para a gente, né E Adiblan Rezende, cara fora de série também, que tem um canal aí super interessante, com várias coisas bacanas Agora ele vai estar colocando aí um blog aí disponível para a gente, ele vai estar mostrando vários passo a passo Então vamos, sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo agora, de como fazer a mudança no nosso template com topo Então é isso aí, depois de ter feito aí o download dos dois modelos de template que eu deixo aí abaixo Você que está insatisfeito aí com o seu template, quer botar um menu de topo com aba aí, com várias abas de menu Com seus links e sublinks, então eu vou estar mostrando aí como é que vai fazer aí Então você já fez aí o download aí dos nossos dois modelos Ele vai ter um modelo com apenas uma aba de menu e outro com várias Então vamos trabalhar com aquele que só tem um menu, uma aba de menu E eu vou estar mostrando como vocês vão fazer para poder acrescentar mais Então vamos fazer acesso aí no seu blog, fazer o login E vamos deixar também aqui o seu blog aberto da maneira que o pessoal visualiza ele Então o que vamos fazer vai ser fazer o upload do modelo que a gente, que eu deixei disponível para vocês baixar Vamos clicar aqui em modelo, vamos clicar em editar HTML Não, não, não editar HTML, vamos fazer o upload desse nosso template Então vamos clicar aqui e vamos procurar o arquivo Então vamos procurar aqui pelo modelo 1, né Aqui modelo 1 Então vamos trabalhar com ele, você vai abrir e vai fazer o upload dele Então fazendo isso vamos perceber aí que já tem uma mudança aqui Então se você for lá ver o seu blog e você der um F5 ou então atualizar Você vai ver que já mudou totalmente Então vamos começar a trabalhar aqui agora, vamos mostrar para vocês como fazer Acrescentar novas abas de menu aqui do lado Então aqui essa parte vai ser sempre direcionada a parte central do seu blog Não é sempre a home, o cartão de visita do seu blog Então de agora para frente eu vou estar mostrando como fazer aqui Essa configuração do HTML Para acrescentar várias abas aqui Então já lembrando que tem o modelo número 2 que vai estar disponível para você fazer o download Caso você queira passar por essa parte aqui, né Então vai depender da necessidade de cada um De quantos menu vão ser necessário aí De repente você tem muita postagem para colocar e quer fazer uma subdivisão aí bacana Essa aí vai ser uma mão na roda para você Vamos para o nosso próximo Então pessoal, depois de ter feito aí o O download do nosso template Vamos fazer agora algumas alterações nele Então você vai entrar aí na sua conta Vai acessar aí as configurações do blog Em uma aba E vai abrir outra janela também já com Com o seu blog Com o seu blog Da forma que o pessoal visualiza pelo navegador Vamos fazer agora o seguinte Acrescentar menu Essa aba menu aqui dos lados Uma sequência aí E duas ou três aba Conforme for necessidade aí Do conteúdo do seu blog Então vamos fazer o seguinte Vamos procurar aqui A palavra link 3 É a palavra que vamos procurar lá No HTML Na configuração Então vamos lá Você vai acessar aí o seu blog Fazer o login E vai se deparar aqui com essa janela Esse painel aqui Essa visualização Então tem várias opções aqui A gente vai trabalhar aqui em modelo E aqui vem personalizar e HTML Então vamos editar o HTML Personalizar você pode fazer isso depois Então editar HTML Então como foi dito Vamos procurar aqui Pelo Pela palavra Link 3 Conforme está lá no seu blog Então você vai dar um CTRL F Aqui Vai dar um clique aqui Em qualquer lugar Vai dar um CTRL F E vamos digitar aqui a palavra Link 3 Link Espaço 3 Imediatamente A gente encontrando ela aqui Então o que você vai fazer agora Vamos colar Copiar Dessa parte Aqui Até Vou fechar aqui Vou fechar aqui Vou fechar aqui Vou fechar aqui Vou mostrar o original Nós vamos copiar Daqui Até a palavra Menu Aqui Então Isso aqui Essa Essa inscrição Daqui Até aqui Representa Toda Essa aba Aqui desse menu Com seu link E sublink Então vamos copiar Toda ela Perceba aqui Desde a palavra Class Page Spam Aquela coisa toda Aqui menu Então você vai copiar Daqui Vai selecionar E copiar Você vai clicar Aqui Jogar o cursor Para baixo E vai Colar Depois vai clicar Aqui em salvar O modelo Agora você vai Abrir lá O seu blog Vai dar um Ctrl F5 Ou então Atualizar aqui Você percebe que Apareceu aqui O link Extra Né Vou botar Original Então você já Já tem ele Copiado Você vai poder Colar novamente Aqui do lado Então para isso Você vai fazer Da seguinte forma Você vai voltar Novamente no HTML E vai achar Novamente Procurar pelo link Dar um Ctrl F Procurar o link 3 Link Espaço 3 Apareceu o primeiro E apareceu o segundo Logo aqui embaixo Então novamente Você vai clicar aqui Logo o curso Para baixo E vai novamente Colar Vai salvar O modelo Se o modelo O modelo foi salvo Você vai novamente Lá no blog Dá um F5 Ou atualiza ele E você vê que vai aparecer Aqui um novo Submenu Então se você quiser Aparecer com outro Outro submenu Você vai fazer Da mesma forma Depois da palavra Link Link 3 Tem essa aqui Esse fechamento Esse fechamento Aqui Esse e esse Você vai colocar O curso abaixo Dele vai novamente Clicar Em Colar Vai salvar Modelo Foi salvo Você vai novamente No seu blog Você percebe Vai só Aparecendo Vai novamente Clicar em Atualizar Uma nova aba Foi aparecendo Então conforme For necessidade Você vai Acrescentando Eles Você pode pegar Essa parte Que você salvou Toda essa inscrição E já deixar ela Salva Num bloco de nota Para você Sempre que precisar Acrescentar Novos Novos menus Com o seu sublink E submenu Já fica mais fácil Então Já tem Um vídeo Explicando Como é que vão fazer Para redirecionar Esses links E sublink Para a página Que você queira Que os seus leitores Visualize Então é só Clicar aqui No link Que vai aparecer Agora Você vai ser Direcionado A esse vídeo Então lembrando Que esse Esse template Vai estar aí Disponível Para quem Interessar Essas outras Configurações Você pode Está fazendo Está fazendo Com a necessidade Aqui tem Umas partes Que é bem mais fácil Você mexer Porque O blog Já te dá Esse Esse suporte De você mexer No layout Da página Para você editar Aqui Está escrito Que vai que cola Vamos dizer Aqui Que você Que ela Colocar Outra coisa É Na corda Brasil Na corda Brasil Por exemplo Se você botar Uma descrição O O O O Povo É O O Poder Então Essa alteração Você vai poder Fazer Depois Que é bem mais Simples Colocar os GetJed E por aí vai Então Está aqui A corda Brasil Então Tem outros Vídeos Explicando Como é Que faz Essas alterações Esse vídeo vai em especial para o meu amigo Mediblan Rezende Meu amigo Alexandre também Esse é o pessoal Abraço e fico com Deus, tudo de bom Fui